E teve um espaço danado o Diego para bater em gol E a bela defesa do Cássio Agora a resposta do Corinthians Pedrinho é quem arrisca de fora Diego Alves Sem rebote, né? Encaixou ali o Diego Alves Mais uma vez aí a finalização do Pedrinho Tem mais Corinthians Rodrigo Caio deu um chutão, na verdade mais Flamengo, né? E aí o Manuel deu uma vacilada O Cássio saiu, deu uma furada no primeiro lance E aí voltou para recuperar a jogada Um chutão Que virou um lançamento No primeiro lance Falhou no segundo a recuperação do Cássio Olha ali para pressioná-lo Cobrança de falta do Flamengo Diego coloca essa bola na área E o Gabigol, Léo Duarte Cabeceou para fora Bom volume de jogo aí do Flamengo No primeiro tempo Sordoça, cobrou escanteio O Pedrinho Cabeçou livre O Diego Wagner Love recebe de Fagner Invadiu a área E acabou se enrolando Derrubado ali com o Berril Recebeu o cartão amarelo O Berril Pênalti a favor do Corinthians Veja ali que por baixo Dá aquele totózinho De leve Mas o suficiente Para tirar a passada Do Berril E aí a cobrança do Clayson Que bateu em três Corinthians 1 a 0 Toda a comemoração aí do Clayson Mais uma vez Diego Alves arriscou o lado direito Ele bateu no canto esquerdo O Corinthians saiu na frente René cobrando escanteio Cabece da partida Berril acaba deixando ali o braço No rosto do Sordoça Tinha recebido o primeiro cartão amarelo Quando cometeu o pênalti Recebeu o segundo amarelo E o Berril foi expulso Foi o que aconteceu Veja aí o braço esquerdo